A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus aos advogados acusados de falsificar documentos públicos e particulares para se apropriarem de indenizações concedidas pelo Judiciário no Rio de Janeiro. E ao vivo do STJ, o repórter Rafael Porfírio tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Rafael. Como esse caso foi parar na Justiça? Muito boa noite, Erika. Boa noite a todos. Olha, as investigações começaram quando os juízes do Rio de Janeiro perceberam o surgimento de várias ações idênticas contra as mesmas empresas. Essas fraudes ocorriam em processos de indenização por danos morais resultantes da inscrição em cadastros restritivos de crédito. Quando os advogados tiveram as prisões preventivas revogadas e substituídas 30 dias depois por medidas cautelares, O Ministério Público questionou, e ao alegar que essas práticas abalam a credibilidade do Poder Judiciário, o Ministério Público conseguiu restabelecer as prisões preventivas desses 10 advogados. Aqui no STJ, os ministros da sexta turma entenderam que as prisões preventivas revogadas e restabelecidas depois, elas não podem ser consideradas ilegais, como queria a defesa dos advogados. Para os ministros, neste caso, as prisões garantem a aplicação da lei penal e da ordem pública. É com você, William. Obrigado.